Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. Eu vou aumentar um pouco a música aqui, porque eu tô com um barulho de fundo de ventilador. Tá bem calor. Espero que eu não fique zoado o som do vídeo. Se ficar também, espero que a voz fique suficientemente audível e a minha dicção esteja suficientemente decente. Porque ela não é muito decente. Mas enfim, voltando. Isso aqui é uma F, né? Um alforismo filosófico. Dessa vez eu sou uma F de série. É o primeiro que eu faço de série. Eu não sei quando eu vou fazer outra, porque eu vejo poucas séries. Mas eu gostei da frase. E a frase é a seguinte. Da seguinte série também. A série é Raised by Wolves. Eu não tenho nenhuma ideia como traduz Wolves. Mas criado por alguma coisa. A frase é a seguinte. É dita por um droide médico aleatório ali do episódio 6, 7, não lembro. E é um personagem extremamente descartável secundário, terciário. Que fala a seguinte frase enquanto tá dialogando com uma das protagonistas dos personagens principais. Que eu não lembro o nome também. Porque primeiro a série ela não é grande coisa, mas ela não é ruim. Vamos falar a frase ainda, né? Antes de falar a frase, vai. Essa série é o tipo de mídia visual que você não tem um critério de análise pra você conseguir saber se a série é boa ou não. Na verdade, na verdade, eu não tenho a mínima ideia se a série é boa ou não. É uma série estranha. Bem estranha. Eu não sei se o plot dela é ruim, se não é. Eu sei que ela é estranha. Realmente eu não sei descrever direito a série. Vejam se tiverem coragem. Porque ela é lenta. Ela não é muito encadeada. Mas não é pra falar da série aqui. É pra falar da frase. Ah, não vou fazer review dessa série não. Não vou não. Vou falar da frase. Vamos lá. A frase é a seguinte. O droide fala o seguinte. Só sei daquilo que fui programado para acreditar. Mas, claro, que o mesmo vale para você. Essa é a frase. E é esse que eu vou debater aqui. Aproveita e gravar a tela. Pra vocês terem uma ideia de que eu tô falando. De que série eu tô falando. Vou gravar e mandar as imagens no Google e vocês dão uma zoiada. Essa série aqui. É... Raised by Wolves. Eu não sei o que é Wolves. Se quiserem pesquisar no Google Translator. Eu não vou pesquisar. Ó, pra você ver. A série britânica. Eu acho que é britânica. É... Realmente é britânica. Pela Max Original. É... Com esse visual aqui. É... O ponto geral da série é um androide. Um casal de androides que vai criar uma civilização num planeta distante. Porque a Terra tava devastada por uma guerra religiosa. E dessa guerra religiosa. Os ateus. Que são esse casal de androides. Foram enviados pra criar uma civilização ateia num planeta distante. E cara. É... Bem estranho. Eu realmente não sei o que falar. Mas voltando. Essa aqui é a visão da série. Você pode dar uma olhada. Tem... Meio mal feito. Meio baixo orçamento. Meio mais ou menos. Com meio um monte de coisa. E... Eu não tenho a minha ideia do que falar desse negócio. Mas voltando pra frase. Vou cortar. Que vocês já... Enfim. Vocês já teram uma ideia do que a série é, né? Aí... A gente corta de volta. Seguindo pra frase. É então. Só sei daquilo que fui programado para acreditar. O que o droide quer dizer é que ele foi programado para criar um androide. Mas... Pense em você mesmo. Você é programado para alguma coisa? Biologicamente você é programado. Você sente fome. Sente sono. Você sente dor. Sente prazer. Sente muitas coisas. Tudo o seu sistema sensorial. Sente. Você fala. Você é programado para verbalizar coisas. E do sentido mental, cultural. Você é programado também? O seu DNA programou você. Isso é inevitável. Se você for religioso, Deus programou a sua vida também. Porque ele te deu a... Eu não sei. Programou. Porque ele é Deus. Se Deus não programou você, ele não é Deus. Se é que vocês entendem. Enfim. Você só sabe... O androide só sabe daquilo que ele é permitido saber. Que a programação dele alcança. Por exemplo. Humanos. Enxergam ultravioleta? Não. Porque a nossa programação... Bom. A gente também definiu com um conceito do que é ultravioleta. Mas... De um modo ou de outro. A nossa programação não tem acesso a certos fatores sensitivos. Que o nosso organismo não capta. Micro-ondas. Eletromagnetismo. A gente não se orienta por isso. Cores diversas. Sensações diversas. Outras intensidades que o nosso sistema nervoso não capta. Não dói. Não sente. Só é descoberto que existe. Porque o conceito intelectual diz que existe. Tipo radiação. Você morre de radiação. Morre com câncer. Mas radiação não é uma coisa que te afeta como se a radiação tivesse um corpo. Ela te afeta com uma energia. Uma energia muito potente que causa colapso no seu DNA. Mas você é programado para sentir isso? Não. Você sente dor. Vômito. Ânsia. Cria um câncer aqui ou ali. Você morre pelos efeitos colaterais decorrentes de interagir com isso. Mas você não sabe o que é. Mas o conceito. O estudo. A interação com o negócio. A segmentação em linguagem. Faz com que você tenha um panorama de conhecimento. E é você programado. Não é? Você saber que o mais um e dois é uma programação. E o Android. Ou uma máquina. Só sabe daquilo que ele é programado para fazer. Um computador. Que não tem braços mecânicos. Ele não é programado para andar. Para se locomover. Ele é programado para executar uma função. Do mesmo modo que uma caixa é programada para guardar um conteúdo. Ou ser uma caixa. Uma parede é programada para ser uma parede. Um papel é programado para ser um papel. Sem impressos cores nele. Então ele tem uma definição de identidade. Uma determinação de propósito. Algo que ele pode fazer. Uma potência ativa. E o Android. Ele só sabe daquilo que ele é programado. Ele não pode saber algo mais do que ele é programado. Se você programar o Android. Como se fosse um IA. Então ele é programado para aprender. Então ele é programado para criar conceitos. Ele é programado para criar linguagem. Então quer dizer que ele só vai saber daquilo que ele foi programado para saber. Se ele é programado para aprender. Ele vai aprender. Agora o que é aprender? É o X da questão. Será que ele está aprendendo a realidade? Será que aquilo que a gente aprende é realmente um aprendizado? Entendeu? É o X da questão. De um modo ou de outro. Não estou querendo fazer um paralelo de que humanos são androides. Embora eu esteja fazendo isso. Estou dizendo que ele diz que ele é programado. Ele só tem a potência máxima do limite da sua programação. E ele só sabe daquilo que ele pode saber. Que ele foi permitido saber. Como a gente. A gente é permitido organicamente respirar oxigênio. Mas a gente não é permitido organicamente viver no espaço. Sem uma roupa de astronauta. Também sem uma espécie de atmosfera. Posta em uma mochila. Em uma capa. Em uma roupa. Em um vestimento. Para você se jogar no espaço. Então a gente reprograma o ambiente. Para que a gente leve o próprio ambiente. Que conduz. E deixa a gente ficar vivo. Para o espaço. A gente literalmente cria uma atmosfera. De sobrevivência. Em volta da gente. Senão a gente não vive. Porque a gente não tem programação. Para sobreviver no vácuo. Simples assim. E o Android fala. Só sendo aquilo que foi programado para acreditar. Ele acredita. Ele é fiel. Ele tem uma crença. Ele tem uma. Um direcionamento. Uma conduta. De crença. Uma conduta de verdade. Ele só pode. Saber que aquilo é verdade. Se ele foi programado para saber que aquilo é verdade. Se você pergunta para o Android. Ei senhor Android. O que é isso aqui? Mostra para ele um celular. Ele foi programado para dizer que aquilo é um celular. Que aquilo é vidro. Que aquilo é plástico. Que aquilo é bateria. Que aquilo é um mecanismo eletrônico. Um eletrodoméstico. Não. Não é um eletrodoméstico. Um eletroeletrônico. Que é um computador de bolso. Que já tem programas e aplicativos. Ele é programado. Não apenas para acreditar. Mas para conceituar. E para fazer correspondências entre. O objeto. As palavras que descrevem o objeto. As funções do objeto. A utilização do objeto. A proposta do objeto. E isso é ele mesmo. A identidade dele é. A relação com o objeto. O objeto. Por ele estar. Interagindo. Nomeando. Acreditando. E pondo. Matéria nas coisas. A programação dá. Como efeito colateral. As circunstâncias. E os limites. As fronteiras. Que o androide tem. Que esse droide médico tem no caso. Então. Eu sei daquilo que foi programado. Para acreditar. É o que ele fala. Ele expõe isso para uma pessoa. Que é um androide também no caso. É um androide diferenciado. Mas ele poderia falar isso para um ser humano. Mas claro. A retórica dele. Porque ele é um I.A. É claro. Ele tem. Elaborações criativas. Elaborações. Ampliativas. Expansivas. Ele pensa. Mas claro. Que o mesmo vale para você. Ou seja. Eu fui programado para acreditar. E você? Você é programado para quê? Quem é você? Qual o seu nome? Onde você vive? Qual a sua altura? O seu peso? Sua idade? A cor da sua pele? A sua moral? A sua ética? A sua religião? Qual a sua língua? O que você fala? Onde você coexiste com os outros? O que você compartilha com os outros? Tudo isso. É programado. Para acreditar. Mas claro. O mesmo vale para você. Se aquele androide. Que é um humanoide no caso. Tem braço, perna, anda e tal. E tem função específica na sociedade. Porque é um androide médico no caso. Ele sabe medicina. Ele sabe curar pessoas. Ele sabe fazer várias coisas. Mexer com mecanismos de engranagem. Pode se dizer assim. Ele é programado. Ele sabe disso. Ele sabe que ele é programado. Ele sabe que ele acredita naquilo que ele é programado. E a crença dele é completamente inútil. E vazia. Exatamente porque ele sabe disso. Ele tem plena consciência de que ele é descartável. No certo sentido. Aí é a questão. O mesmo vale para você? Você é o mesmo que está ouvindo. É uma questão que dói. Não é uma questão fácil. E essa é a frase do Raised by Wolves. Do droide médico aleatório. Esse droide aleatório é uma série estranha. Eu sei. Mas é bem tenso, né? Você pensar. O que você sabe de verdade. Em essência. Imutável. Intransitório. Que não muda. Que você não aprendeu. Que não é apreensível. Que não é inato. Assim. É brutal. Tipo. Com o teu pé no peito. Você sabe. Absolutamente. Você foi programado para acreditar que isso é absoluto? Ou. Não. E se você foi. Quem te ensinou foi programado para acreditar que isso é absoluto? Quem programou essa primeira pessoa? A natureza programou essa primeira pessoa? Assim como eu falei. Biologicamente. A gente é determinado. O DNA nos programa. Como eu falei. A gente não pode viver no espaço. A gente tem que se alimentar. Tem que dormir. Etc. 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 A frase não é difícil. Só. 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 Uma frase. Terrivelmente chata. Porque. Porque. Ela chuta tudo para alto. Sei daquilo que fui programado para acreditar. Tudo aquilo que você acredita. Você é programado para acreditar. Será que existe algo que você acredite que não seja. Efêmero. E. Dever que esteja na transformação? Ele aponta o dedo no caso Sandroide. Claro. Você também. Você também acredita nas mesmas coisas que você foi programado. Para acreditar. Então é isso. Pessoas não vão me estender mais. Essa foi a frase do Raised by Wolves. Wolves. Não sei se a pronúncia está certa. É a frase chatinha. Não porque ela seja difícil. Mas porque ela é provocadora. E eu não sei se vou fazer mais de série. Mas se fizer. Vai ficar mais para frente. Porque tem muito de anime. E muito de Star Wars. Para fazer. E eu acho que vai ficar bastante. Essas AFs. Por enquanto. Porque. É legal de fazer. E é mais rápido de fazer. E eu terminei os que eu estava fazendo antes. Os outros projetos. Então eu vou começar a fazer bastante. Até mais pessoal. Falows. Tchau. Tchau.